Opa, tudo bem? Eu tava gravando aqui aquele vídeo que saiu na semana passada sobre fazer o joguinho das cores, sabe, em Vanilla.js. E aí eu fui desafiado aqui a fazer a mesma coisa com Vue.js, na verdade a converter aquele lá para Vue.js. Eu não vou escrever ele do zero, você já viu a lógica toda sendo construída na semana passada, não faz sentido mostrar tudo de novo. Se você não viu, assiste o vídeo da semana passada lá para você ver fazendo em Vanilla.js. Agora vamos fazer em Vue, para você ver como é que é. Vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no site da Vue.js. Vamos aqui nas documentações, Quick Start, local, blá, 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 sem Build Tools. É desse jeito aqui que eu vou, tá? Por quê? Porque, cara, não vale a pena eu usar as Build Tools aqui. Eu não vou usar bibliotecas externas, não vou instalar mais nada via npm e tal. Eu quero usar só a Vue e mais nada, ok? Geralmente eu trabalho desse jeito aqui, tá? A gente tá usando aqui bastante Vue, usando Node rodando, usando... A gente tá usando Vite, por exemplo, num projeto que é muito legal e tal. Mas para o que a gente vai fazer aqui agora... Eu vou levantar o Live Server de novo... E vamos colocar Vue aqui mesmo, tá? Vou fazer uma cópia de backup desse... Muito bem. O CSS deixa aí. A gente não vai mexer no CSS. O JavaScript que tá aqui... A gente vai comentar todo ele. Deixa ele comentado que tem umas funções, um monte de cálculo matemático aí com random, que a gente vai aproveitar. Então, não precisa escrever de novo isso aí. E aí, aqui, a gente vai colocar o script da Vue.js, esse cara aqui. A minha aplicação toda precisa ir dentro de uma tag HTML. Eu vou colocar um div... Cujo ID é app, só para ficar igualzinho da documentação ali. Aqui, meio padrão, não tem por que inventar nada diferente, né? Assim, muito bem. E aqui dentro do meu script, eu vou fazer Vue.createApp. aqui vai a minha aplicação, .mount app. E acho que é isso aí. Deixa aqui o código... Vamos ver se tem algum erro no console ou coisa assim. Não tem. Lindo. Perfeito. Então, agora aqui a gente vai começar a montar o nosso código de fato. Então, primeira coisa aqui, uma função data, que vai me retornar os dados da aplicação. Então, tudo aquilo que eu usava como variável de escopo local aqui, vai para dentro da minha função data. Vamos fazer assim. Agora aqui, olha só. Core é zero. Life é três. Target é zero. Desse jeito. Está aí a função. Muito bem. Agora aqui, olha só. Não preciso mais da showScore. Todo aquele papo lá que eu fazia, aquilo não precisa mais. Mais... Aqui a gente faz assim. Que é aqui que você usar um framework reativo faz um bocado de diferença, né? Está lá, ó. Zero e três apareceu ali já. Ok? Sem eu ter feito nada. Então, essa função showScore aqui, ela morre. As referências a ela são desnecessárias. Não preciso mais. Muito bem. Vamos fazer assim, olha só. Color vai começar como... Zero não, né? Vamos botar um pouco de cor aqui. Trinta, trinta e trinta. E Changed. Eu vou começar também com trinta, trinta e trinta. Desse jeito. Então, esses divs aqui, a gente vai fazer assim. E em quatro. E aqui dentro eu vou imprimir isso só para você ver o que acontece. Então, olha lá. Ele executa quatro vezes com os números um, dois, três, quatro. Não é exatamente o que eu quero. Aqui o que eu quero é fazer com que o atributo style seja dinâmico. E ele tenha... backgroundColor que é igual... RGB. Não, está errado isso aqui. E aí tá que segui mais para mim calma calma e aí que já vai é desse jeito e aqui vai o color zero e o color um e color dois eu errei alguma coisa importante aqui o pai ou tem que ser um objeto o que contém becrã de cola e como bola lá no final o que nós ele tá acabei removendo fechamento até aqui e tudo bem essa corta dinâmica como vamos saber vamos fazer assim é muito bem tá dinâmica é perfeito agora corta dinâmica mas eu preciso fazer e com que ela venha diferente o caso o e-1 e é igual o e-1 foi igual a target e vai essa mesma cor aqui só que ao invés de color o change o change desse jeito e não tá lá olha só o que tava com target que ficou com a cor diferente eu vou começar com elas todas iguais e essa sintaxe aqui ficou meio bizarra né tá bom vou deixar assim mesmo e com essa parte aqui de score target blá 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 que eu posso tirar daqui o give message e eu vou fazer dentro dele e e e ainda tem vidas o x o x e o x e esse jeito dentro de rzecz e ele que não diz assim o x o x o x aqui tá aqui tá fácil melhor fazer assim if score menor que 100 e lives. Então se o score chegar em 100 ou acabar as vidas ele vai mostrar calma assim. Se chegassem ou se acabarem as vidas ele mostra aquele livro. Muito bem. Até aí acho que foi. Então tudo aqui que tinha referência a message a gente pode tirar. Não precisa. Muito bem. Agora vamos ao round. Então vamos criar um método chamado round. Esse método round vai fazer o sorteio da cor desse jeito. ele vai calcular um idx dx não é uma variável lá de cima então vai com o let aqui dentro. Esse idx é usado só nessa função mesmo. Ele vai calcular um dir calcular um c e mudar o dir caso c ultrapasse o limite da cor só que ao invés de color é dis.color desse jeito onde eu estava colocando target diz.target onde eu estava colocando changed diz.changed assim e eu vou criar um mounted e executa round diz.round está lá o jogo começou está dizendo que score não é definido onde foi aqui diz.score aqui a mesma coisa color é dis.color e todo esse bloco for each aqui embaixo eu posso remover ele já está feito lá no próprio html agora eu tenho que fazer o click o click vai ser assim arroba click é igual a click e menos um e aí vamos criar um método que recebe o índice do botão que foi clicado e esse método tem que fazer o que esse cara fazia aqui então vamos lá quando o botão for clicado se idx for igual a target o score diminui e não as vidas diminuem e ainda tem vida começa um novo round e a função finish eu provavelmente não preciso dela então todo esse monte de código aqui esqueletos e etc a gente tira vamos clicar em um cara aqui para ver round is not defined então não é só round dis.round o joguinho está funcionando? não, não está funcionando não eu errei alguma coisa aqui não, está funcionando sim eu que estava jogando mal olha lá deu tudo certo faltou o botão de reload vou errar you lost ok a condição essa do vif aqui eu vou colocar a mesma aqui em cima vamos acertar essa sintaxe porque isso aqui está dificílimo de ler pode fazer assim e aí eu vou pegar esse mesmo vif que estava aqui vou colocar aqui vou colocar aqui em cima desse jeito para a gente ver o que acontece aqui na verdade é o oposto disso e o score é menor que 100 e ainda tem vida está lá vou perder e o lost boa agora o botãozinho aqui o botãozinho de recarregar o reload arroba click é igual a reload eu preciso criar um método chamado reload o método reload vai fazer dis.score igual a 0 dis.lifes igual a 3 dis.round só isso vamos ver se funciona clica aqui clica aqui clica aqui perdeu reload começou de novo estou jogando estou lá no meio do jogo ah enjoei quero recomeçar clica aqui bom zerou e recomeçou tá aí tá feito o joguinho só fazer beleza fiz agora a parte divertida aqui é comparar os códigos você vai ficar surpreso porque podia imaginar que view de s seria assim senhora de uma economia aqui mas é claro que tem umas coisas aqui que a gente fez com view que são muito mais simples mas deixa eu colocar os dois scripts aqui pra você ter uma ideia então veja o script com view.js começa citando variáveis esse aqui também eu não tenho uma função showscore eu tenho uma função round essa aqui é a função round com view.js essa aqui é a função com vanilla com vanilla tem um pouquinho mais de código aqui quando o sujeito clica eu tenho esse trecho aqui quando ele clica e esse trecho aqui com view ainda sobrou um console.log aqui tudo bem quando ele clica no reload eu tinha esse trecho aqui três linhas quando clicava no reload aqui também três linhas quando clica no reload o que não tem lá a função finished e o for each aqui dos divs adicionando o evento click então eu tenho o evento click mesmo que faz isso aqui isso aqui eu trouxe aqui para dentro mas a função finished mesmo foi desnecessária isso aqui eu economizei porque não precisei e a atribuição dos eventos em troca é claro aqui eu tenho com na versão vanilla eu tenho um html que é só html está aqui em view eu peguei o meu html aqui dei uma senhora dando enriquecida nele aqui colocando bigodes para colocar variáveis arroba click vefor cálculo de estilo aqui dentro e tudo mais então de verdade assim é uma escolha a versão view não é necessariamente melhor é realmente uma escolha tem vantagem e desvantagem nas duas abordagens para uma aplicação simples como essa talvez provavelmente até eu escolheria a versão vanilla pode ser mais fácil mas é isso aí esse é um exercício interessante cara quando você estiver avaliando um novo framework uma nova ferramenta você pegar alguma coisa que você já construiu e reconstruir nessa ferramenta é um exercício muito útil porque você tem noção exata da complexidade que foi construir e aí quando você reconstrói você consegue comparar bem você não vai estar preso ao problema de lógica a regra de negócio isso aí tudo você já resolveu e aí você vai poder comparar de fato o quanto aquele framework ou aquela ferramenta ou aquela linguagem de tecnologia que proporciona produtividade o quanto de burocracia tem envolvida se você pegar alguma coisa que você já fez e reconstruir lá é um bom jeito de avaliar é claro dar algum trabalho você vai refazer um negócio que você já fez talvez se sua ambição seja maior você pode começar fazendo um negócio novo que aí você não vai perder tempo você vai fazer alguma coisa que de fato vai ser útil não vai resolver de novo o mesmo problema reinventar a roda por outro lado quando você faz um negócio novo você pode cair ali na dificuldade sei lá da regra de negócio da lógica daquele problema específico e aí você avaliar bem ou mal a ferramenta porque o problema que você escolheu era fácil ou difícil então essa é uma estratégia interessante de vez em quando vale a pena quando você está avaliando ferramenta tecnologia você refazer alguma coisa que você já fez fica a dica aí e diz aí o que você achou desse vídeo vale a pena assistir é legal continuo fazendo vídeos como esse falo de Vanilla falo de Viu que tema que é legal você ver aí nessa série de JavaScript que a gente está fazendo beleza valeu tchau 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 tchau